Música Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Eu sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Eu olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Aleluia Deixa Jesus falar com você nessa noite Tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Eu sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tua mão Olharei pro céu Olharei pro céu De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Eu olharei pro céu De onde vem a bênção De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Quando a minha força se deslocar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o vento então soprar Eu sei que em ti vou me firmar Então confiarei em ti E nas promessas que tens a mim Tens a mim Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Eu olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Aleluia, glória a Deus